Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e novamente a Binance está encontrando dificuldades em se adequar a regulamentação, a gente vai falar a respeito disso Meus amigos, o primeiro link na descrição é justamente da Ditakuja, da Binance, essa é a maior corretora de criptos do mundo usando o nosso link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link será referente ao robô de operações que a gente utiliza que vai dar justamente lá no canal Marcos Eduardo, Marcos Eduardo, que tem aí vários tutoriais interessantes recentemente falei de Bombcrypto, Metamask e Avax, várias coisas legais sobre Avax, essa moeda aí tem um potencial muito bacana então bora lá, recentemente a gente viu a Binance tendo um certo tipo de postura de ignorar o Estado ela ignorou, ignorou, ignorou e o que acontece é que o Estado começou a reprimir ainda mais ele ficou muito bravo por ser ignorado pela Binance então eles começaram a tentar agir de uma maneira mais inteligente chegaram na Binance falando assim, onde que é o seu escritório? foi feito esse questionamento e o Cizi, CEO da Binance, inteligentemente falou assim a gente não tem um escritório central, a gente, a empresa toda praticamente trabalha de casa eu estou há 3 anos trabalhando na minha casa, então não faz sentido eu falar que o escritório fica em um determinado lugar se os funcionários da Binance estão espalhados aí pelo mundo todo, cada um de dentro da sua casa com um notebook o pessoal falou, mano, o que a gente vai fazer contra essa corretora, né? porque até então se ela falasse, ah, o escritório fica no Brasil poderia haver carta internacional solicitando processo, contrabalho, pedindo que ela encerre as operações e tal eles iriam direcionar todos os esforços em cima de um país só só que infelizmente o Cizi foi muito inteligente quanto a isso, então não teve o que fazer então, em um segundo momento, eles começaram a aumentar a repressão com um monte de desculpas inúteis assim, coisa que realmente não faz sentido e o Cizi viu que, cara, meu, vamos tentar, né? vamos tentar aí a regulamentação eu mesmo não sou a favor disso, por mim a Binance poderia continuar do mesmo jeito e já era, tá ligado? eu ia fazer sucesso em El Salvador quem quiser aí ajudar, ajuda quem não quiser, não ajuda quem quiser usar, usa quem não quiser, não usa pra mim tava tudo certo mas o Cizi tem uma visão de empresário, né? e ele decidiu, então, ter uma nova postura ele falou, inclusive, que está em busca de um novo CEO a nível mundial claro que talvez essa busca dele demore meses ou anos e ele que é um cara que entenda de regulamentação e daí, depois disso, eles decidiram buscar um novo CEO e tal ainda não acharam uma pessoa pra ser o CEO a nível mundial e falaram que a Binance, a partir de agora, vai ter uma nova postura vai tentar regulamentação e tudo mais só que, assim, eles estão sentindo na pele o que que é você tentar se adequar ao Estado eu tenho sérios problemas em relação ao Estado não vou ficar expondo isso aqui, mas eu tenho alguns problemas aí que eu enfrento mas a Binance foi e tentou, vai, regulamentação lá na Inglaterra né, eles entraram com o pedido e tudo mais e a Inglaterra falou que não por que que não? ah, por causa disso e disso e disso daí eles foram lá, movimentaram recursos, pessoal e tudo mais pra tentar se adequar ao que a Inglaterra falou e aos 45 do segundo tempo falaram assim, não há como vocês se regulamentarem mas não há como por quê né, então, ficou na mesma aqui no Brasil, logo de cara, Shablau a Binance baniu foi banida de usar o mercado de futuros e derivativos no contexto geral nos Estados Unidos ela criou uma espécie de franquia da Binance a Binance lá nos Estados Unidos é uma Binance específica só pra lá com o seu próprio CEO, com o seu próprio regimento e agora recentemente ela tentou acordo com o Canadá né, o Canadá chegou pra ela e falou ó, sai do nosso país, você não tá autorizado a operar aqui ela falou, não, tudo bem então vamos aí vamos nos ajustar, né de primeiro momento a Binance falou assim, então tá emitiu um aviso pros clientes falando, ó, vocês tem até 31 de dezembro pra encerrar a conta, galera só que daí ela pensou bem e falou assim não, vamos tentar um acordo aqui vamos tentar uma adequação foi lá e emitiu solicitação pros órgãos competentes canadenses pra justamente se adequar ao que eles estavam querendo não, o que vocês querem ah, isso, isso, isso beleza, mandaram a documentação deram o pedido e tudo mais um pedido com validade até 2024 2024, se não me engano e daí ela falou não, ó, ó gente, fica tranquilo aí porque a gente já tá negociando aqui com o governo canadense daí, o governo canadense né, lacrador do jeito que é também é, chegou pra Binance e finalmente falou olha, Binance então é, você não pode continuar as operações aqui ué, mas a gente não tá negociando a gente não deu entrada na documentação e tal não, eles emitiram um alerta falando que não não, não tá autorizado a operar ou seja eles vão analisar a documentação vão ver tudo quando for do interesse deles né e daí depois disso todo mundo que encerrou a conta vai correr lá e abrir a conta de novo é, é realmente incrível né você vai tentar é você tenta se adequar às determinações estatais e no fim das contas nada vai tá bom pra eles tá você vai pagar o imposto ah não, mas você tem que pagar imposto e tem que pagar também mais alguma coisa mirabolante ah, você tem que pagar imposto e fazer mais tal coisa você tem que pagar imposto fazer tal coisa fazer um registro não sei aonde burocratizar tal coisa e tal coisa tal coisa tal coisa as coisas sempre pioram tá você nunca vai ver uma melhoria por parte do estado ou algo que vai resolver algum problema porque de fato o estado é o próprio é o próprio problema personificado você não vai encontrar uma solução oriunda do estado porque ele é o problema da nossa sociedade quem é que fabrica dinheiro de maneira infinita é o estado o estado vai lá e aperta o botãozinho mágico dele você já assistiu lá casa de papel aquela série que foi feita pra divulgar os ideais esquerdistas da Netflix pois bem eles entram lá no banco e fabrica dinheiro acho que isso daí não é mais spoiler pra ninguém e o banco tem o poder de fazer isso né é enquanto isso a gente vê o bitcoin as criptomoedas no contexto geral tem sendo possível você auditar essa fabricação não só sendo possível auditar como também tem uma quantidade limite de criptomoedas prevista em seu código fonte e ainda diversas criptos que tem uma quantidade ilimitada chamemos assim ainda tem uma previsão do quanto vai ser fabricado e ainda assim tudo pode ser auditado então você vai lá no você quer auditar bitcoin por exemplo você vai em blockchain.info você cola o código de uma carteira de bitcoin você vê todas as transações que foram que aconteceram ali e busca aquele bitcoin desde a mineração e dali em diante você pode chegar até o bloco gênesis você pode chegar até o início daquilo tudo agora qual é a garantia que a gente tem na manhã estatal além dos caras fabricarem toda vez que acham que é legal fabricar ainda assim quem é que audita isso quem é que vai confiar não tem aí não sei quantos trilhões em reais em dólares circulando ah beleza e qual que é a garantia disso ah lá a garantia aí não tem como né amigo então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais